Fala galera do youtube, firmeza? Presento pra vocês mais um gameplay de Call of Duty Black Ops pra Playstation 3 Estou jogando agora no Team Deathmatch na Summit Um pouco diferente desse vídeo aqui, estou jogando com minha Espaço 12 de silenciador O pessoal fala que eu uso tudo com silenciador né, uns amigos meus Na MW2 quer falar que eu usava espaço e knife, silenciador, né, brincadeira Aqui eu já começo bem, já acerto uma granada ali Um first blood e vejo dois trapaceiros, mato um com um tiro E já pego o outro Aí eu vou em direção, eu paro um pouco pra pegar a arma Penso um pouco, mas eu vou em direção ao respawn dos caras Que eu junto com, espero um pouco porque tem um cara ali na frente E não é muito bom andar em grupo né, porque Não sei porque, mas eu não gosto de andar em grupo assim, tipo, vai dois termos juntos E eu queria falar galera, que eu vou começar uma nova série no meu canal Por enquanto eu não vou explicar pra vocês o que é Acredito que hoje mesmo, já que eu postei esse vídeo aqui E eu, ou hoje ou amanhã eu estarei postando o gameplay O gameplay não né, estarei fazendo uma explicação sobre o que vai ser meu novo Uma série né, no meu canal E vou estar mostrando um vídeo né, com uma demonstração de eu, como será né E... E... Basicamente é isso Não sei, tem que falar por enquanto né, deixa uma pessoa curioso Eu acho que esse espalhoso com esse ador Pelo que eu vi ela não é muito ruim não Ela... Até que é legalzinho de jogar com ela, bem legal Dá pra dar uma brincadeira Dá pra dar uma brincada com ela Aqui eu comecei atirando meu amigo achando que é inimigo Porque... Pra quem não sabe eu jogo numa TV Preta e branca, 14 polegadas Pra gravar o vídeo né E esse vídeo que eu gravei na hora não foi no teatro nada então Tá aí Aqui eu já vi que falta... Um ou dois pro Blackbird Eu vou encostar aqui na parede Aí veio meu amigo Pensa um pouco aqui antes de avançar Agora eu vejo que meu amigo morreu ali embaixo Já preparo, tô com poucas balas Pego o Blackbird Mato mais um ali na porta Últimas quatro balas agora Certo? Agora sim, quatro balas Pego minha CZ Dual né Que é a... Minha Lara Croft aqui As pistolas da Lara Croft Dou uma volta aqui Não acho ninguém né Meu Deus Faltou um pra dogs Ah não, falha no engano hein, falta dois Acabo minhas balas Estou de pistolinha ali Estou de novo, eu volto no respaldo dos cara né Porque os cara tá tudo nascendo ali Aí eu ouço o cara carregando a minha esquerda ali né Quando eu passei ali eu não tinha visto o cara carregando Passo correndo aqui Subo a escada Aí em vez de atirar de longe Eu prefiro não atirar de longe com essa pistola aí, ridícula Daí eu pego meus dogs e tento matar outro ali Mas não deu muito certo não Solto meu dogs Tem um Chopper também Vamos lá Tento matar mais um cara aqui mas eu bobei eu morro Nascer aqui já vou usar meu Chopper Junto com meu cachorro aqui Não mato quase ninguém no Chopper né Termino aqui né A gente pegou meu Chopper Que eu boto a câmera mais rápido aqui Porque meu Chopper Melhor né Nessa parte então eu não sei porque eu não consegui matar muito bem no Chopper Não é nem um map Esse mapa tem que é legalzinho de matar O problema é que os cara estão aqui na casa do meio mas Eles estão no respawn ali E eu não consegui Aí eu saio do Chopper aqui já com a minha espasa Tento ir onde os cara estavam Não deu muito certo não Vou soltar meu Blackbird aqui Solto meu Blackbird E eu vou responder aqui no caminho É a música do baile aqui na direita aqui do mapa Vejo que tem um inimigo ali Eu tô ridículo tá galera Desculpa tá Eu uso o hacker mas como eu já falei Jogo numa TV preta e branca que eu trouxe o polegado pra gravar Depois se alguém quiser saber o porquê Aí eu talvez mostro Pego uma câmera e tiro uma foto Eu mostro o porquê Morri aqui no Novagaz Depois que eu soltei esse dog Descer o Chopper matando mais ninguém Tem nada ali dentro Venho correndo aqui Vou tentar dar uma volta por trás aqui na Esperta Colei o Flash Vi que tinha um cara ali né Consigo matar Depois a gente encheu o dedo no cara Quero pegar os caras que me mataram ali né Provavelmente o cara tá no mesmo lugar Camper inútil Coloco uma Calamura aqui Ó o Camper aí no mesmo lugar Tento ir te chamar meu amigo ali de novo Não rola muito não Outro cara ali tá aqui no chão Que eu não tinha visto E os caras começaram a nascer de volta ali onde eu tava Pega esse Olympic né Porque como eu tô fazendo já o vídeo de 12 Já pegar o Olympic pra testar ela Vamos de espaço ainda que eu tenho bala Pulei Tenta dar uma volta aqui Meu time tá nascendo aqui então provavelmente virou respawn Aqui no team deathmatch não tem um respawn fixo né Pra quem não conhece muito bem Eu prefiro jogar modos respawn fixo e outro passo no kiwi né Eu prefiro jogar modos que tem respawn fixo por causa que Eu gosto de campeão na respawn dos cara Mas tudo bem Hum Vou correndo aqui de novo Pulo por cima Ah galera o vídeo do bug lá Quem não entendeu ainda e tal como é que faz Tem na descrição do vídeo mais explicado como é que faz ali E eu sei que meu voz tá alto Eu bobei aquele vídeo lá na hora da edição Eu esqueci de baixar a voz do jogo Deixei o mesmo volume mais ou menos que minha voz E como esse headset que eu uso aqui é muito ruim pra falar É muito ruim mesmo É Vocês vêem que pode eu termino a frase Termino algumas palavras Palavras é difícil Palavras e aí o fone solta um Que se estivesse soprando Estou tentando providenciar um headset melhor né Mas Por enquanto vai esse aqui Depois de não ficar sem narração Porque vídeo sem narração Digamos que não é um dos melhores Pega aqui mais um cara Claymore de novo Bobei muito nesse vídeo aí Eu morro muito pra Claymore E a Ah galera outra coisa que eu queria falar Que quem precisar de ajuda aí Queria saber o que os specs fazem Eu tenho Eu acho que a maioria dos specs pros eu não tenho O Tactical Mask Foi o único que eu não tive paciência de fazer Que tem que acertar Matar 20 caras Que você tacou Conclusion Primeiro Ou um Flash Nova Gas Aqui eu pego Minha arma E morro pro Final Stand Final Stand do jogo Last Stand Acho que é Last Stand MW2 Death Streak É isso mesmo É Last Stand aqui Bobei muito aqui Sei lá Inútil eu ali Babacão aqui tentando subir Milano que nem uma jamanta aqui na bagulho Quando eu subo Ela só que me mato Aí o cara reviveu o cara que deixou de Final Opa que chato Opa que chato Meu os cara fala assim Ah o jogo se eu acho estranho né Também O meu modo de fazer se eu acho estranho Os cara fala que não vale né Mas é vale sim galera E esse foi isso galera Devemos ver